Vamos falar sobre o mundo da bola, vamos falar sobre esportes, que é algo que realmente a população também gosta e gosta muito. Sobre o mundo da bola, os destaques com ele, Celso Kinder, trazendo todos os detalhes naquele bloco resumido de informações, é claro, do mundo esportivo. Boa noite, Quindão. Boa noite, meu amigo Samuel Sintra, você e a toda a nossa audiência. A gente começa falando de basquetebol com imagens do Didi, que recebeu uma proposta da NBA e não vai nem reestreiar pelo SESI Franca Basquetebol. A gente vê imagens aí, Samuel, da apresentação no jogo da última quarta-feira, jogo 2 da semifinal, aliás, da grande final do Campeonato Paulista com o São Paulo no Ginásio Pedrocão. Jogo 2, o nosso time perdeu, mas no intervalo do primeiro para o segundo tempo, nós tivemos aí a apresentação, a reapresentação para uma reestreia do Didi Lousada no SESI Franca Basquetebol. Mas acontece que os rumos foram outros, os deuses do basquetebol quiseram que Didi fosse contratado novamente pela NBA. E é o que está acontecendo, o Didi Lousada está voltando para os Estados Unidos e a gente vai ouvir aqui agora um depoimento que ele deu através das redes sociais do SESI Franca Basquetebol, através de um vídeo gravado hoje e postado pelo SESI anunciando a sua volta ao basquete número 1 do mundo, a NBA. Vamos ouvir o Didi Lousada aqui no JR23. Fala aí, pessoal. Estou aqui para falar um pouquinho desses últimos dias que eu vivi em Franca. Desde a quarta passada que eu entrei no ginásio do Pedrocão, que foi minha apresentação, foi muito emocionante para mim. Eu que estava feliz de estar de volta em casa, que é a minha segunda casa, onde fui criado. Também estava muito feliz de poder representar o Franca novamente, mas isso se torna um pouco mais difícil agora. Foi uma decisão difícil minha. Eu que recebi uma proposta para voltar aos Estados Unidos, para jogar na melhor liga do mundo. Fiquei muito feliz quando recebi a proposta, mas ao mesmo tempo fiquei um pouco triste, até porque tinha acabado de voltar para a Franca, foi um lugar que vocês sempre me acolheram, um lugar que sempre fui feliz, que fiz história, vesti na camisa do Franca. Então, realmente queria agradecer a todo mundo, os torcedores, amigos, a diretoria. Desculpa sair assim tão rápido, sem avisar, sem ver ninguém, mas é um sonho meu, não um sonho só meu, como da minha família. É um sonho de estar representando também o Brasil, na maior liga do mundo. Então, estou muito feliz de estar de volta na liga dos Estados Unidos. E espero que estejam todos bem. Obrigado muito, muito obrigado pela recepção, que vocês me recebem de braços abertos novamente, Franca. Mas espero vestir a camisa do Franca novamente no futuro próximo. Só queria agradecer mesmo, obrigado e valeu. A gente que agradece, Didi Lousada, grande Double D, sucesso para você lá nos Estados Unidos, meu irmão. Você merece demais e a gente está na torcida aqui, tem que ir embora mesmo, tem que ficar aqui não. Franca, perde um grande atleta, perde, mas com certeza no futuro a gente vai ter a oportunidade de tê-lo aqui novamente. Marcos Henrique Lousada Silva, Didi Lousada, 1,95m de altura, nascido no dia 2 de julho de 1999, em 1999, joga como ala amador, essa fera aí que está agora voltando para os Estados Unidos. A gente vai ver algumas imagens da temporada 2019-2020 do Didi Lousada, arrebentando a boca do balão pelos clubes que ele passou. Bom, o Didi jogou lá nos Estados Unidos pela equipe do New Orleans Pelicans, numa pré-temporada, foi por quem ele foi contratado, depois ele foi enviado para a Austrália para treinar seu inglês, ganhar mais corpo em campeonatos internacionais, jogou lá pelo Sydney Kings e depois voltou para os Estados Unidos jogando pelo Portland Trail Blazers até agora o mês de agosto. Depois disso foi dispensado, voltou para o Brasil, estava marcada a sua reestreia amanhã contra o Paulistano diante da equipe paulista no NBB 2022-2023, mas quiseram os deuses que o Didi voltasse aos Estados Unidos e ele deve jogar pela equipe do Cleveland Cavaliers. O Raulzinho é o único brasileiro contratado nessa temporada e agora o Didi o segundo brasileiro que vai atuar na NBA. Os dois, por enquanto, são os brasileiros que estarão jogando, inclusive, pela mesma equipe, o Cleveland Cavaliers. Bom demais ter o Didi na NBA, muito sucesso para ele, muitas bênçãos. Voa, Double D, voa! Bom, essas são as informações do esporte e a gente volta a dizer que estamos aqui torcendo muito, mas demais da conta, pelo Double D, esse grande menino aí, o Didi, voltando, portanto, para a NBA e torcendo muito também pelo Sesi Franca Basquetebol amanhã na estreia pelo NBB. Voa, Didi! Voa, Sesi Franca! Volto com você, meu amigo Samuel Sintra! Até amanhã, às sete da noite, aqui no JR23, com mais notícias do esporte e também os gols do clássico de hoje do interior paulista, Santos e Bragantino, um jogão e a gente amanhã traz os gols aqui desse jogaço. Abraço, Samuel Sintra!